Bom, então vamos lá. Comentando um pouco aqui da sistemática, o que eu tenho operacional, que eu já venho estudando aqui há um tempinho e fazendo os ajustes, é o que eu havia comentado até da apresentação desse sisteminha aqui, na verdade, com basicamente três indicadores, quatro, com as médias móveis, a gente considera quatro indicadores. Mas qual que é a ideia desses indicadores aqui é justamente melhorar a visualização gráfica que a gente tem. Como assim? O gráfico base, que eu basicamente opero é os cinco minutos, esse aqui é o gráfico base que eu opero. E os pontos em que a gente tem essa entrada de compra ou venda, são justamente nas correções, para tentar pegar a continuidade do movimento. Quais são os pontos interessantes onde eles me dizem que o preço, ele teria puxado uma correção boa, uma correção ruim o suficiente para abrir espaço de alvo, justamente fica no estocástico curto aqui, que eu utilizo. A configuração padrão que ele vem, 14.3, 80.20. Os pontos onde ele me dá condição de compra ou venda é justamente acima da linha de sobrecomprado e abaixo da linha de sobrevenda. O mercado é onde ele puxa essa correção e onde eu consigo visualizar justamente essa correção em cima de regiões de suporte ou resistência, para mim estar efetivando a compra ou a venda. Daqui a pouco a gente comenta do gatilho da compra ou a venda, que é baseado no 1 minuto, mas eu tenho aqui, por exemplo, há pouco o índice veio, bateu numa região de sobrevenda, passou ali para baixo da linha de 20, o mercado fez essa correção, bateu na linha de sobrevenda, até um ponto onde ficaria buscando um gatilho de compra. Qual que seria o filtro, na verdade, para eu imaginar se o mercado continua subindo, se os 5 minutos ele continua tendência de alta, ou ele pode despontar a condição de reversão? Na verdade, o que ele me mostra, quem me mostra isso aqui, vai ser justamente o MACD histograma do gráfico de 15 minutos, onde ele tem que estar subindo ou caindo. No caso dele estar caindo aqui, ele me arma a condição de quê? De venda. Ele me diz que a média, que essas médias, a média mais curta e a média mais longa, elas estão convergindo, embora esteja numa região de compra, ou seja, o MACD trabalhando azul, positivo, mas é a condição em que ele me sinalizaria a venda, indicando da possibilidade que tem para os 15 minutos corrigir, que é justamente o quê? Os 15 minutos corrigir em cima da resistência de 60 minutos, seria justamente eu ter os 5 minutos efetivando onda 3 para baixo. Então, aqui por exemplo, você tem o MACD na sobrevenda, me indicando compra, perdão, o estocástico nos 5 minutos na sobrevenda, me indicando compra, mas nos 15 minutos eu tenho o MACD caindo, indicando que a média dos 15 minutos está caindo, que é bem possível ele estar puxando uma correção, não é um ponto em que eu gostaria de estar comprando. Até aqui, por sinal, se o MACD vir para um ponto de sobrevenda, perdão, de sobrecompra, sem romper topo de 5 minutos, é ponto onde eu tento caçar a reversão de 5 para ver se os 15 minutos corrigem, enquanto esse MACD aqui estiver caindo nos 15 minutos, tá? Então, isso daí é uma forma mais de facilitar a visualização. Léo, tem um mercado que acabou de fazer novo topo, ele entrou em região de sobrecompra ali em cima, eu vou vender 12 e 20, aqui basicamente você vai olhar o MACD dos 15 minutos que ele estava subindo, me indicando que os 15 minutos estavam disparando, a média mais curta estava se afastando da média mais longa, indicando que o preço estava andando na direção do movimento de alta, e que não seria um ponto bom, interessante para tentar pegar a venda. Então, ele trabalha justamente em cima dessa condição, aqui estaria até acabando de acionar uma venda. Ah, mas ele não estava sobrecomprado, é isso daqui justamente que a gente vê. Ele tem essa possibilidade de reversão para a correção dos 15 minutos, mas ele não deixa uma sobrecompra o suficiente para estar abrindo um espaço de alvo interessante. Então, a gente fica com um risco relativamente alto, um alvo curto, e às vezes tem que ficar até tentando caçar, na verdade, uma condição, uma operação de risco. Qual que seria o gatilho? O gatilho é num tempo gráfico imediatamente menor do que os 5 minutos, que é o 1 minuto. Ou seja, chegou numa região de sobrecompra, e está me acionando uma venda, quando o 1 minuto fizer pivô para baixo. Quando ele estiver fazendo esse pivô aqui para baixo, indicando que os 5 minutos ele vem fazer o teste de fundo, vem tentar jogar o da 3 dele para baixo, é ponto 1 que aciona a venda. E se ele estiver numa sobrevenda, me indicando possibilidade para compra, com a permissão aqui dos 15 e dos 5 minutos, eu vou tentar pegar o quê? O pivô para cima do 1 minuto, me indicando que os 5 minutos ele vem testar topo e vem tentar continuar a tendência da alta. Então, basicamente, aí na sistemática, em que, na verdade, funciona para facilitar a visualização. Léo, e quanto ao volume, o que você olha? O principal ponto que eu olho o volume, como aqui no DoFoot, que ele tem um compilado do histórico, e aí fica mais fácil para visualizar o volume, é justamente isso daqui. Se o volume está trabalhando com o volume médio, de médio para alto, ou de médio para baixo. A gente vê aqui, as 13h30, 13h45, 14h, ele vem trabalhando com o volume baixo. Ou seja, pela teoria de Dow, acho que é o terceiro... O segundo ou terceiro princípio da teoria de Dow, que ele fala justamente que o volume acompanha a tendência, que o volume baixo, ele naturalmente traz o mercado em consolidação. Então, a gente tem o quê? O mercado desacelera, né? Você vai olhar o book de ofertas, esvaziam-se as ordens, a velocidade das execuções, elas também desaceleram. Então, eu gosto de trabalhar, quando o mercado trabalha com o volume de médio para alto, aqui a gente tem ele de médio para baixo. Então, eu jogo uma média de 305 períodos, uma média nos 15 minutos de 4 períodos, tudo média aritmética, tá? Simples. Por que de 4 períodos? Porque ela pega o prazo aí, um período de 1 hora, basicamente. Então, eu consigo enxergar na média aí, o horário, em que ele está trabalhando, acima das médias e abaixo das médias. A gente vê justamente que no horário de almoço, ele reduziu esse volume aqui. Então, o sistema operacional, basicamente isso daqui. Então, facilita da gente ficar caçando nos 5 minutos, ponto de sobrecompra ou sobrevenda, olhar se os 15 permitem fazer a operação e tem que tentar caçar a sinalização da entrada com ponto de stop no gráfico de 1 minuto. Alvo, sempre projetando em 100% do movimento anterior. No caso, o que dá venda é lá para os 28, 93, que ficaria no ponto de correção dos 15 minutos.